Eu sou o Bruno Vieira e sejam todos bem-vindos ao Olimpismo em Foco, o canal que mais fala sobre esportes no Brasil. Neste vídeo, pessoal, o assunto será o Mundial de Atletismo, vou falar do que aconteceu hoje. Antes de mais nada, se você conheceu o canal agora, por gentileza, se inscreve aí. E você que já conhece o canal, divulga aí para os amigos e bora espalhar o mundo dos esportes olímpicos pelo Brasil. O canal chega na marca de 800 inscritos. Muito obrigado a todos pela força e começando logo a discorrer o assunto, porque eu já fiz merchan demais. Na prova do lançamento de martelo para os homens, tivemos as eliminatórias e um domínio da Polônia nas eliminatórias. O Pavel Fidzek fez 79,29. O Wojciech Novik fez 77,89. O Kentan Bigot da França fez 77,44. Rodi, o Inkler dos Estados Unidos fez 77,06. E o Javier Siem Fuegos da Espanha fez 76,90. E essa foi a mesma marca feita por Bence Halas da Hungria. Nessa prova, a Polônia é muito forte e, na minha opinião, na grande final, os dois atletas da Polônia são os favoritos para faturar a medalha de ouro. No salto em altura masculino, tivemos uma prova muito fraca. E por que eu falo isso? Eu falo isso porque nenhum dos 12 atletas qualificados tiveram o índice mínimo de qualificação para a final. Nenhum. Todos se qualificaram com o quê? Minúsculo. 10 atletas se qualificaram com 2,29. O que, para salto em altura masculino, é uma marca somente razoável. Não é uma marca esplendorosa ou uma marca que, de repente, possa premiar alguém com uma medalha em campeonato mundial ou jogos olímpicos. E eu, honestamente, não tenho nenhuma expectativa para essa prova. Eu estou esperando uma final bem fraca se comparado com a final feminina, onde as atletas pularam bem firme e tivemos atletas passando de 2 metros de altura, inclusive. Nos 400 metros, para os homens, tivemos as eliminatórias. E o melhor tempo foi do Kirani James, que é de Granada, com 44,94. O Michael Norman, dos Estados Unidos, fez 45,00 cravado. Dan Mish Gueye, da Jamaica, fez 45,02. O Emmanuel Corir, do Quênia, e o David He, da Itália, fizeram 45,08. E nessa prova, vamos ter as semifinais ainda. Na minha opinião, o Kirani James, de Granada, é um dos favoritos. O Kirani James, que foi campeão olímpico em 2012, medalhista de prata na Rio 2016, e é um dos atletas da década nessa prova. É um atleta muito forte e é o grande representante do esporte na pequenina ilha caribenha de Granada. Nos 3 mil metros, com barreiras, para os homens, tivemos as eliminatórias. E o melhor tempo foi africano, para variar. Melhor tempo de Getnate, o Eili, da Etiópia, com 8,12,96. O Dilali Bedrani, da França, fez 8,13,02. O Leonard Bette, do Quênia, fez 8,13,07. O Matthew Huggs, do Canadá, fez 8,13,12. E o Fernando Carro, da Espanha, fez 8,13,56. Nessa prova, o favoritismo é dos africanos, obviamente. Prova de meio fundo, a África é sempre muito forte e a cada ano eles provam isso. Apesar que outros países vêm crescendo muito nas provas de pista, principalmente nessas provas de meio fundo. Tivemos a participação de um brasileiro. O Altobele da Silva ficou na 21ª posição, bem distante de um tempo que qualifica para a final. Ele fez 8,25,34. Na prova dos 400, com barreiras, para as mulheres, tivemos as eliminatórias. E o melhor tempo foi de Sidney McLovelin, dos Estados Unidos, com 54,45. A Amalie Iwell, da Noruega, fez 54,72. Dalila Muhammad, que apesar do nome, compete pelos Estados Unidos, fez 54,87. Lea Spranger, da Suíça, fez 54,98. E a Ana Rizikova, da Ucrânia, fez 55,11. Essa prova, que tem os Estados Unidos muito forte, porém, outros países aparecendo. A Europa também, né, muito forte, três europeias. Com os cinco melhores tempos das eliminatórias. E tivemos a participação de brasileira. A Jéssica Moreira ficou na 34ª posição, com 57,66. Muito, mas muito longe mesmo, de um tempo mínimo de qualificação para a fase semifinal da competição. Na prova dos 400 metros para as mulheres, tivemos as semifinais. E o melhor tempo das semifinais, foi da atual campeã olímpica, Shaunae Miller, das Bahamas, com 49,66. A Salouia Nasser, das Bahamas, fez 49,79. A Vadeline Jonatas, dos Estados Unidos, em 50,07. A Sherika Jackson, da Jamaica, fez 50,10. E a Pili Jones, dos Estados Unidos, em 50,22. Essa prova tem o favoritismo da Shaunae Miller, das Bahamas. E outros países podem aparecer também. A Polônia, por exemplo, qualificou duas atletas. E a Polônia é um país que tem crescido muito na prova de 400 metros. O revezamento polonês, inclusive, é o revezamento atual campeão do mundo, no 4x400 para as mulheres. Na prova dos 200 metros para as mulheres, tivemos as semifinais. O melhor tempo foi de Dina Acheri Smith, da Grã-Bretanha, 22,16. E que fase da Dina Acheri Smith. Ela foi prata nos 100 metros, está muito bem nos 200. E, para mim, é, inclusive, a favorita ao ouro nos 200. A Brittany Brown, dos Estados Unidos, fez 22,46. A Anglerne Anelius, dos Estados Unidos, fez 22,49. O mesmo tempo que fez a Munginga, Cambundin, da Suíça. E a Dezerea Bryan, dos Estados Unidos, com 22,56. Fez o quinto melhor tempo. Essa prova, a Dina Acheri Smith é a favoritaça medalha de ouro. Dominou as eliminatórias, dominou as semifinais. E eu, honestamente, não vejo ninguém conseguindo tirar o título de Dina Acheri Smith nessa prova. Falando agora das finais, pessoal. Começando pelo salto com vara masculino. Essa prova teve equilíbrio na disputa pela medalha de ouro. Mas, no fim das contas, o San Kendricks, dos Estados Unidos, manteve a hegemonia. Ele e o Armando Plans, da Suécia, fizeram 5,97 cada um. Mas, no fim das contas, ouro para o San Kendricks, porque ele precisou de menos tentativas em oportunidades anteriores para conquistar a medalha de ouro. O Armando Plans, que é um atleta jovem, só 19 anos, e já vem fazendo estrago aí no salto com vara. Prata para a Suécia. A Suécia tem crescido muito nas provas de campo. E a medalha de bronze foi do Pior Lisek, da Polônia, com 5,87. E, apesar do nome Pior, ele não é Pior, não. Ele é muito bom mesmo. O Lisek é o grande nome do salto com vara na Polônia. O Brasil teve a participação do Thiago Braz, que ficou em 5,70. E o Augusto Dutra ficou em 5,60. Nenhum dos dois conseguiu uma medalha, mas tivemos participação BR na final do salto com vara masculino. Indo agora para o lançamento de Dardo das Mulheres, foi a única prova do dia que não teve vitória dos Estados Unidos. A vitória foi de Kelsi Lee Barber, da Austrália, com 66,56. A Kelsi Lee Barber, que não fez uma prova tão boa assim, Mas, no último arremesso, ela conseguiu essa incrível marca de 66,56, ouro para a Austrália. Ela, que é a atual líder do ranking mundial, era a favorita para a final e confirmou isso. Apesar dela não ter ido bem nas eliminatórias, na final ela aprovou o seu valor. E, o que acontece no atletismo, serve de exemplo para o basquete. Um dá para comparar com o outro. Se no basquete, lance livre e ganha jogo, no atletismo, último lançamento, ganha prova. E a Kelsi Lee Barber está aí para provar isso, e faturando o primeiro ouro da Austrália nesse mundial. A prata foi de Chi Ying Liu, da China, com 65,88. Ela conseguiu essa marca na quinta tentativa. É o season best dela. A Liu, que era a líder. As duas chinesas lideravam a prova. Com a Husson, da Alemanha, em terceira. A Barber estava em quarto lugar. E ela, literalmente, passou todo mundo australiana. O bronze foi de Huihui Yu, da China, 55,49. Na quinta tentativa, ela conseguiu esse arremesso. A Christine Rousson, da Alemanha, foi a quarta colocada, com 65,21. Melhorou sua tentativa na última oportunidade. Porém, tentativa insuficiente para a conquista de uma medalha. Na prova dos 800 metros para os homens, foi uma prova que teve características diferentes nos primeiros e nos últimos 400. Os primeiros 400, uma prova muito forte do Wesley Vasquez, de Porto Rico, junto com o favorito Donovan Brazier, dos Estados Unidos. E, no fim das contas, o Vasquez perdeu o ritmo, o Brazier manteve. E o 1,42,34, deu ao Brazier um novo recorde do campeonato. Vitória praticamente de ponta a ponta. Vitória gigantesca de Donovan Brazier, dos Estados Unidos. A prata foi do Amelto K, da Bósnia e Exergovina, com 1,43,47. O Amelto K, que foi medalha de bronze no Mundial em 2015. O Amelto K é um atleta que, perto de Olimpíada, ele costuma crescer bastante. O problema é na hora da Olimpíada. Na Olimpíada, o Amelto K não consegue replicar o desempenho que tem em mundiais. O bronze foi de Ferguson Hotchi, do Quênia, com 1,43,82. O Hotchi, que, assim como o Tuka, cresceu durante a prova. O Wesley Vasquez, de Porto Rico, fez 1,44,48. Quinto colocado, o Wesley Vasquez. E foi o que deu para o compatriota de Luiz Fonse. Ele perdeu o ritmo durante a prova, estava fisicamente cansadaço. E não deu medalha para Porto Rico. Seria muito legal ver aí um pódio com Bósnia e Porto Rico, dois países que não têm muita tradição em prova de meio fundo do atletismo. Para fechar o vídeo, pessoal, vou falar da prova dos 200 metros para os homens. Essa prova aqui teve o domínio do Noah Lyons dos Estados Unidos. Zero favorito, confirmou favoritismo. O Noah Lyons vem num ano espetacular, só 22 anos. E uma coisa que eu não gostei tanto assim na transmissão do Sport TV, foi o fato do narrador toda hora ficar falando que o Noah Lyons, com 22 anos, tem tempos melhores que o Bolt tinha com 22 anos nos 200 metros, convenhamos. Eu, particularmente, não gosto dessas comparações e o Noah Lyons tem que comer muito arroz com feijão ainda para chegar no nível do Bolt, que o Bolt com 22 anos já era campeão olímpico dos 100 e dos 200 metros. Então, o Bolt é um atleta que dispensa qualquer comentário e é um nome histórico do atletismo, não à toa considerado por muitos, inclusive por mim, o maior velocista de todos os tempos, o melhor também. Mas, enfim, falando do Noah Lyons, ele fez 1983, o que é um baita tempo e, como eu frisei anteriormente, ele dominou a prova. A prata foi do André Degrasse, do Canadá, com 19,95, o André Degrasse, que cresceu durante a prova. E o bronze foi do Alex Quinhões, do Equador, com 19,98, o Alex Quinhões, que vem numa temporada muito boa, fez várias etapas muito fortes de Diamond League e é uma esperança de medalha para o Equador ano que vem nas Olimpíadas. O Equador, que desde 2008 não ganha uma medalha olímpica e, 12 anos depois, pode voltar a um pódio olímpico com o Alex Quinhões, sendo aí o grande nome da delegação equatoriana. É um atleta de ótimo nível e o Equador deposita todas as fichas nele para conseguir uma medalha ano que vem em Tóquio. O quarto lugar foi do Adam Gemilli, da Grã-Bretanha, 20,03, é o season best dele. O Adam Gemilli, que começou a prova forte, mas depois perdeu o rendimento e acabou sendo ultrapassado pelo Degrasse e também pelo Quinhões. O Quinhões, que não largou tão forte assim e foi para cima nos metros finais, esse sprint final do Quinhões foi o que fez ele conseguir essa medalha de bronze histórica para o Equador. O Equador fazendo bonito esportivamente nos últimos tempos. É um país que tem ganho bastante profundidade no mundo do esporte, o nosso irmão sul-americano Equador. Esse foi mais um vídeo aqui do canal e eu espero que vocês gostem. Um grande abraço a todos e até a próxima. Olimpismo em Foco, o canal que mais fala sobre esportes no Brasil. Eu fui!